Sentir em nós Sentir em nós Uma razão Para não ficarmos sós E nesse abraço forte Sentir o mar Na nossa voz Jorar como quem sonha Sempre navegar Nas velas rubras Deste amor Ao longe a barca Luz que perdeu lorte Amor meu Se não cestes amores Não cestes amores Amor meu Amor esiste quando Nós Amor Mesmo Mesmo Não gostei